Que falta eu sinto, eu vivo bem Que falta a vida do seu amor Mas como eu não tenho, eu me lavo e nascido um chão Eu só quero um amor, que a graça eu soube Um chão, um chão, um chão, um chão, um geladinho Eu me alegro, eu me lavo e nascido um chão Que falta me faz um chão Mas como eu não tenho, eu me lavo e nascido um chão Eu só quero um amor, que a graça eu soube Eu só quero um amor, que a graça eu soube Eu só quero um amor, que a graça eu soube Eu só quero um amor, que a graça eu soube Eu só quero um amor, que a graça eu soube Eu só quero um amor, que a graça eu soube Eu só quero um amor, que a graça eu soube Eu só quero um amor Eu só quero um amor